Se tem essa mola de marca-texto, tá pegando mesmo, hein, véi. Você meteu a marca do esquema aí, hein. Que pegada, hein, véi. Rapaz. Mas hoje é só de uma cor, né, pelo menos tá assim, né. Tá bom aí? E não é do hotel, não, é da... É feito de vinópolis, hein. Tá bom aí, comando? Onde é que acha isso aqui? Nugar nenhum, né. Gente, essa invasão de homem bonito aqui no meu quarto, hein. Meu Deus do céu. Torra torre de boy. Torra torre de boy. Tem uma invasão aqui no meu quarto, tô adorando, gente. Meninas do céu. Passando mal aí, menina. Morram de inveja, tá bom? Só eu tenho. Aqui é diferente mesmo, viu? Eu faço essa galera ficar pra me esperar. Pra nós ir pra onde? Pra nossa, pra uma, querida. Fica louco. Tá roça, meu povo. Adeus, papai. Adeus, mamãe. Ei. Roubei esse boné. Aparece aqui, véi. Vai não? Rique. Tá dormindo o fraco. A galera tá indo embora, beba aí, né. Eu tô sério, né. Eu tô sério. Bebi pra caralho. Foi o que mais bebi nessa noite. O mais que bebi fui eu. Agora vamos pra Fazenda bebi. Bebi em casa agora. Bebi em casa agora. E todo mundo tá indo embora agora. Bebe em casa. Fazenda. Isso aí, galera. Tô zero. Todo mundo beba. Agora vai tá indo pra onde? Barrão! Beba! Fazenda! Eu vou dormir, não consegui viver com vocês. Ninguém dá conta de me acompanhar. Eu vou pra casa. Eu não bebi lá em casa, mas eu vou dormir. Aí você bebe. Gente, a Renata tá com vergonha de mim porque a gente tá aqui na Gucci. E meu óculos quebrou aqui do lado. E eu tô usando assim a perna no óculos. A menina tá toda rasgada. Corre quebrada, comprando na Gucci. Vai se rasgar, velho. Ô, gente. Esse pé é do Henrique, viu? Não, sabe? Vocês vão ver aí, viu? Olha lá. É do Henrique, viu? Não é meu, não. Tá louco? Você tá tistinho? Pô. Não fica não, bebezinho. Me dá o cartão. Não, não. Não é assim que cura tristeza, não. Eu tô em depressão. Não. Porra aí. Mãe, o que você tá pesquisando? Eu tô acostumando. O que ele tá vendo? Posso ter escrito? Desvendei o mistério. Mãe, assiste a entrevista do Jughead comigo. Não, eu vou ficar assistindo a entrevista e falando inglês. Mas você gosta do Jughead igual eu. Eu gosto do Jughead, mas eu não entendo o que ele fala. Então não adianta. Estou de ter ganhado, Henrique, para não apoiar da Renata hoje? Você contou para a Renata que você apostou dinheiro hoje aqui no túmulo? Pegou dinheiro emprestado, hein? Você contou para ela que você pegou emprestado de mim? Não, mas você contou para ela. Não, porque ela falou para mim que apostar é feio, não que perder é feio, né? Você contou para ela? Ô, o que você tá pelando, velho? O Murilo nunca ia pagar você. Ô, o que você tá pelando, velho? Vocês ganham um... Só porque você perdeu, velho. A última vez eu ganhou uma impressão, velho. Mas por que você tá pelando, velho? Por que você tá pelando, não? Que foi que você tá pelando, velho? O que foi que você tá grilado? O que você tá grilado? O que foi? O que você tá grilado? O que você tá triste? O que você tá triste? Por que? Matou dois cachê hoje, hein? Maria, você tem uns temas em Goiânia, você sabe? Eu descobri... Não sei também. Lá no Goiás, tem um negócio na Bola X, virou o Zé Telo. Aí hoje que eu fui descobrir que era um negócio de um puteiro lá no Goiás. Que livre você falando isso para os pacos do mundo. É, puteiro pode falar no canal. Pode falar, porque o canal é quase um X-vídeo. Puteiro, puteiro, puteiro. Puteiro, amigo, botar ele no normal. Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Sentir saudade De a vida que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de maquejada E ela não tá lá Bora, Juju! Me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Vem, festa, esse beijo em mim Antes de amar, meu bem E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Bate na minha testa, Maria Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, meu braço e não saia Aceito esse emprego de companhia Me prenda, meu braço e não saia Aceito esse emprego de companhia E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Eu não vou te ver, meu braço e não saia E quando for beijar alguém Eu não vou te ver, meu braço e não saia Eu não vou te ver, meu braço e não saia O braço e não saia Eu não vou te ver, meu braço e não saia Agradeça a sua namorada Agradeça a minha casa Agradeça a sua namorada Incessante Achar alguém interessante Se lhe chega que ela é brinante Que ela é herói Agradeça a sua namorada Respeita a sua namorada Agradeça a minha casa Agradeça a sua namorada Agradeça a sua namorada Agradeça a minha casa E eu acredito que ela é brinante Acorda pra mim Eu, faço tanto de você Mas isso tudo me traz uma barriga demais Longe de casa e dos meus, só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e um pouco, quase nada Eu não sou de fazer essa aula e não pensar Eu não sou de fazer essa aula e não pensar Eu não sei confiar Mas eu não sei confiar Mas eu não sei confiar Mas eu não sei confiar Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Mas não é só obsessão Tudo bem que sofreu o coração Que perdeu o meu amor Salve a missão Dia do barco, pego de lado A gente esteve novo já faz um tempão Pensei que o nosso encontro é a bola que me manda Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu busão, só pra gente Que eu ia buscar e depois recaí Alcoolista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu busão pra trás E aí, ouvindo o meu busão Vem, 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 ouvindo o meu busão Chega mais Ei, ouvindo o meu busão A gente teve novo, o meu busão já faz um tempão Pensei que o nosso encontro é a bola que me manda Pensei que o nosso encontro é a bola que me manda Cê foi quem de calcunista fez amor com a minha pessoa Levou meu pulsão só pra garantir que eu ia buscar e depois eu caí Calcunista demais Pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não tem roupa mais Calcunista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu pulo pra trás Calcunista demais Pra ter minha boca levou uma peça de roupa e não tem roupa mais Calcunista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu pulsão pra trás Amanhã vou lá esquecer mais Amanhã vou lá esquecer mais Ai Marília E você não viverei não Ai Deus Nossa senhora, olha aí, Jô Boa impressão, né? Ela tava louca pra saltar essas músicas, né? Tá com saudade, né? E por dia sem aparecer eu sei que vocês querem com saudade de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau